Tem jovem que vence aqui neste lugar, faz barulho! Pau na mão lá em cima! Quem gosta de dançar, vem aqui na frente, aqui, ó! Cadê os ministérios da igreja? Isso! Vem! Tire o pé do chão! Vem pra cá, ó! Tem espaço, vem! Aperta aqui, ó! Ê! Glória, Deus! Vem aqui, pastor Zé, vamos dançar junto em nome de Jesus! Ó, tem espaço aí, vem cá, ó! Aperta aqui, ó! Deus, na tua presença, é onde eu quero estar! Ê! Viver intensamente este amor Por onde for! O quê? Viver intensamente, né, Cláudio? Ê! Deus! Deus, na tua presença, é onde eu quero estar! Viver intensamente, né, Cláudio? Viver intensamente, em que amor Por onde for! Por onde for! O quê? Deus, na tua presença, é onde eu quero estar! Quer ver se está aí do lugar, hein? Vamos lá pra cá, ó! Vamos lá! É do único Pro outro lado! É do centro Agora a porta do céu declara, ele quer é o primeiro! O primeiro Quem é rei? Tu é rei Pegou a visão! Todo mundo mais uma vez, é o único! É do único Maravilha! 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 É do centro Ele é o primeiro! O primeiro Tu é rei Deus, na tua presença, é o que? Cadê o coral de Jesus? Viver! Por onde for! Por onde for! Por onde for! Vem forte! Vem forte! E... Aí, pastor Rogério! Olha quem tá lá na minha cabeça, aquela cara aqui, ó! Deus, na tua presença, é onde eu quero estar! Quero ouvir sua voz, vem bem forte! Canta! Deus, na tua presença, é o que eu quero estar! Por onde for! Por onde for! É pra Jesus! Ser o centro Todo mundo sai do lugar, hein! Vai! 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 É do único Aqui é jovem que vencei! É do centro Ó o master Ó o master Ó o master O primeiro Bem forte! Tu és meu Pegou a visão, master De novo É do único Eita! Vai, Marquinhos! É do centro A porta pro céu O primeiro Tem que ter a introdução, né? Segura a sua palma lá em cima! É do único Tira o pé Tira o pé Tira o pé do chão É do único É do único Cadê a juventude? Ele é o primeiro Ele é o primeiro O primeiro Tu és o único Pra terminar Pra terminar com alegria Cadê a galeria? Pode andar, pode andar Todo mundo junto Faz barulho pra Jesus Glória a Deus Faz barulho pra Jesus Que ele merece Amém! Pode voltar pro lugar É do único Tira o pé do chão É do único Tira o pé do chão Tchau.